Ele chegou! Entrem no táxi, crianças! Vamos pro piquenique no parque! Legal! E vamos andar num táxi de verdade! Eu trouxe as minhas bolhas mágicas! Eu trouxe um lanche pra viagem! Eu espero que gostem de compartilhar! O que é compartilhar? Posso ter? A roda do táxi gira, 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 gira A roda do táxi gira, gira, gira pela cidade Bem, bem! Uh, que passeio gostoso! Ups! Ups! Não! 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 As crianças no táxi sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem As crianças no táxi sobem e descem pela cidade Ei! Me veja só pras bolhas mágicas! Uau! As bolhas num táxi fazem pop, 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 pop! As bolhas num táxi fazem pop, 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 pela cidade! Uma apareceu bem na minha cara! Ups! Alguém quer um pedaço do lanche? Compartilhar! Me dá uma mordida! Ou não enquanto estiver dirigindo, querido! As crianças no táxi fazem nham-nham-nham! 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 As crianças no táxi fazem nham-nham-nham! Pela cidade! Esse sanduíche tá tão bom! É! Agora cuidado com as bolhas pra que o motorista veja onde está indo! A buzina no táxi foi... Pip, 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 pip! A buzina no táxi foi... Pip, 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 pela cidade! Ei! Olha quem tá lá! Oi! 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 A roda do táxi gira, 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 gira A roda do táxi gira, gira, gira Pela cidade! Pela cidade! Chegamos!